Sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast, meus irmãos. Estamos aqui para falar sobre mais um tema. Vamos falar sobre estresse. Você se considera uma pessoa estressada, irritada, cansada de tudo, olhando para todos os lados e não se suportando? Você já passou por isso? Você já se sente assim? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E de que forma a fé pode ser uma resposta para essas circunstâncias? Estou aqui com o pastor Leonardo Sayun. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Lázaro. É um prazer e um privilégio estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando. Pastor, vamos primeiro começar pela definição. A gente fala de estresse. Estresse é uma palavra repetida o tempo inteiro, né? Tanto que se banalizou. Mas o estresse que pode ter uma resposta bíblica para ele, qual seria a definição desse estresse? Olha, a melhor definição de estresse é quando você chega no seu limite e você não sente mais sentido naquilo que realiza. Então, o estresse é um momento em que você está saindo para fazer alguma coisa, você vai trabalhar, você vai estudar, ou até mesmo nos seus relacionamentos e você não vê sentido naquilo. E aquilo te desgasta. E aquilo te leva ao limite. Então, você perde toda a motivação, você perde esperança. E é um estado de espírito aonde nós precisamos ficar muito atentos aos sinais do estresse, por exemplo. Irritabilidade, insônia, essa sensação de não completude daquilo que você se propõe a fazer. Então, estresse é tudo isso e um pouco mais. Qual então, diante desse cenário, as pessoas que estão nos assistindo, elas se identificaram diante do que o senhor disse. A fé pode responder? A fé pode trazer alívio a isso? Com certeza. A mensagem de Jesus Cristo, ela é completa. Essa é a grande beleza da mensagem de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus propõe para nós como caminho de vida, percebemos que o que Jesus deseja para nós, para cada um de nós, é uma vida completa, uma vida aonde você entende o seu propósito, aonde você percebe que você tem uma jornada preparada por ele, para que você seja produtivo em todos os seus relacionamentos. E é uma produtividade que traz a você uma sensação de realização. Vamos explicar isso um pouco melhor para quem está nos acompanhando. é aquele pai de família que sai para trabalhar e ele sabe que ele está numa missão cheia de amor, cheia de contentamento e de realização. Não apenas como um pai de família, como um marido que ama a esposa, ama os seus filhos, mas, acima de tudo, como um cidadão do reino de Deus, que tem aqui a responsabilidade, a oportunidade de, nos seus relacionamentos, relacionamentos dentro da família, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, de trazer uma contribuição positiva, através da sua própria estabilidade emocional, da sua estabilidade espiritual. E as pessoas começam a olhar para ele com uma certa admiração de referência. Aquela pessoa é uma pessoa calma, aquela pessoa é uma pessoa tranquila, aquela pessoa é uma pessoa feliz. E aí vem a pergunta, por que essa pessoa consegue, no meio desse caos urbano que nós vivemos, ter essa alegria, essa paz, essa segurança? Então, você que está nos acompanhando, saiba que isso tudo é resultado de um relacionamento contínuo, duradouro, cotidiano com Deus. A fé faz isso em nós. Ela proporciona essa amplitude de visão, além da sustentabilidade de uma família. Você percebe que, na sociedade, você tem como contribuir, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais sábia, sendo uma pessoa mais equilibrada, num mundo que carece tanto desse tipo de referência. E quando as pessoas perguntam para você, qual é a raiz disso, qual é a origem disso, por que você é calmo, por que você não anda ansioso, por que você não anda estressado, aí você consegue transmitir para ela esse relacionamento que você tem com Deus e o quanto isso é importante na sua caminhada diária. Então, significa dizer que muitas pessoas andam estressadas e desgastadas por tentarem sustentar um padrão, uma expectativa, muitas vezes inalcançável, muitas vezes idólatra. Seria isso? É, exatamente isso. Muitas vezes as pessoas, elas não percebem que elas estão tentando construir a sua história sozinhas. Elas estão tentando construir o seu caminho e buscar as realizações sozinhas, sem que ninguém esteja ao lado delas. Sozinho ninguém chega a lugar algum. A primeira pessoa que nós devemos buscar para a nossa caminhada é o próprio Deus. Deus, nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Deus. Então, à medida que nós buscamos ao Senhor em oração, na leitura da Escritura Sagrada, na vida em comunidade de fé, nós somos por Ele mesmo fortalecidos, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de discernimento é ampliada nessa relação com Deus. Muitas pessoas estão por aí buscando mentores, muitas pessoas estão por aí buscando coachings, na sua vida profissional, com certeza eles têm muito para contribuir, mas eles se esquecem que o melhor mentor, aquele que é completo em si mesmo, e que pode trazer para nós estabilidade, tranquilidade, progresso em todas as áreas, é o próprio Deus que nos criou. Ele nos criou para esse relacionamento, que é um relacionamento de amor, de paz, de esperança, de bondade, de fraternidade, de domínio próprio. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos tudo isso. E a partir do relacionamento vertical com esse Deus, os nossos relacionamentos horizontais também começam a colher frutos desse nosso relacionamento vertical com Deus. Eu gosto muito do exemplo de uma chuva, já falei isso aqui numa palestra recentemente, que essa água que desce do céu, que rega a terra, que vai produzir a partir dessa chuva que cai. Assim também é o relacionamento de Deus conosco, nós buscamos na fonte que é o Senhor, todos os nossos relacionamentos horizontais são beneficiados com essa nossa comunhão com o Senhor. E o Senhor Jesus disse que o grande segredo é levar a Ele toda a nossa aflição, todas as nossas preocupações, lá no silêncio do nosso quarto, na nossa oração, como isso traz paz para a alma, como isso com o passar do tempo vai trazendo leveza, e o estresse vai se dissipando, obviamente. Muitas vezes nós até tomamos a ação de apresentar a Cristo as nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas parece que quando menos espera nós estamos com ela de volta. Como então, isso é um exercício? Isso é uma disciplina a ser realizada? Como se processa para que eu possa permanecer realmente entregando ao Senhor essas situações? O que nós precisamos entender é que o que Deus deseja para a nossa vida é uma caminhada com Ele. Isso se faz todos os dias. É como se uma pessoa estivesse tentando conhecer a outra. E à medida em que ela investe tempo nesse relacionamento, ela conhece ainda mais. Eu vou usar o exemplo do casamento. Já que a igreja na teologia é a noiva de Cristo, e Cristo é o noivo da igreja, eu vou usar essa figura do casamento. Nós que somos casados, num determinado dia da nossa história, nós olhamos para aquela moça que estava ali distante e falamos assim, que moça bonita, que moça interessante. Então nos aproximamos. E aí tentamos marcar um jantar, um encontro para conversar. E depois nós marcamos outro dia, e outro dia, e outro dia, e isso vira namoro. E namoro você encontra todo dia. Mas não basta encontrar todo dia. Você quer ficar com essa pessoa para sempre. E aí vem o noivado e vem o casamento. E aí é a maravilha do casamento. 24 horas com aquela pessoa, e os anos se passam, e o amor cresce, e a intimidade cresce. Eu tenho 30 anos de casado, né? Fez agora, há poucos dias atrás, 30 anos de casado. Quando no casamento você tem já uma longa caminhada, você olha para a esposa e sabe o que ela está pensando. Ela olha para você e sabe o que você está pensando. É exatamente essa figura que Deus usa na Bíblia, a igreja como noiva e Cristo como noivo, para que possamos entender o que Deus deseja. Ele deseja esse tipo de intimidade conosco. Você, quando tem uma caminhada com Deus, você começa a pensar os pensamentos de Deus. Paulo escreve isso. Pensai as coisas que são lá do alto, não as que são aqui da terra. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Quando Jesus nos chama a reflexão, ele também usa esse tipo de exemplo. sobre o amor de um marido que se dá, assim como Cristo se deu pela igreja. Então, quando nós queremos aprender a vencer esse estado de estresse, de ansiedade, nós precisamos desenvolver cada vez mais, no nosso dia a dia, tempo com Deus. tempo com Deus, tempo de oração, de meditação na palavra, ouvindo boas músicas, buscando ao Senhor. A palavra do Senhor tem um convite, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Esse é o tempo de aprendermos a deixar todo o estresse e ansiedade num relacionamento direto com Deus e dizer, Senhor, tira isso do meu coração e Ele vai abençoando na nossa caminhada com Ele. Agora, olhando para aquela câmera ali, o Senhor vai dar um recado para alguém que esteja nos assistindo. Nesse momento, ouviu a nossa entrevista e pensou de que forma eu posso ter esse descanso? Como eu acesso esse descanso? O que eu preciso fazer para receber isso? Aí eu queria que o Senhor falasse, olhando para aquela câmera ali, desse esse recado para essa pessoa que está nos assistindo. Eu gostaria, em primeiro lugar, dizer que você não é fruto do acaso. Você foi planejado pelo Deus Criador. Você é uma pessoa importante para Deus. E você foi criado para se relacionar com Deus. Através da sua vida de oração, através da meditação e do conhecimento da Bíblia, da Palavra do Senhor, que é a nossa fonte de conhecimento da vontade eterna de Deus. busque a Palavra, leia a Palavra, medite na Palavra, descubra o Deus da Palavra e a Palavra de Deus. Não se perca em qualquer outro tipo de caminho que você sabe e já experimentou tantos, que não levaram à solução do seu problema. A solução dos nossos problemas, todos nós, está numa descoberta desse Deus que se revela, na Escritura Sagrada e no nosso dia a dia. E quando nós falamos com Ele, com o passar do tempo, começamos a ouvi-Lo através da Palavra e a percebê-Lo através das nossas experiências diárias. E eu sei que a partir do momento que a graça de Deus se manifestar no seu coração, você vai entender a profundidade e a beleza desse relacionamento que traz alegria e leveza na sua caminhada. Pastor Leonardo Sayon, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição. Deus continue lhe abençoando. Amém, Lázio. Deus abençoe você e todos que nos acompanham aqui. Você que está aqui nos acompanhando, Deus seja abençoando a sua vida, que esse descanso, como Cristo disse, vinde a mim, vós que está descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Cristo é esse descanso, esse lugar seguro, esse lugar em que encontramos descanso para as nossas almas. Então, entregue sua vida ao Senhor, pois, e confia nele, o Senhor direcionará os teus caminhos e trará paz ao seu coração. Amém.